A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia vindo àquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos, nem jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher, grande a tua fé, seja feito como tu queres. Desde aquele momento, sua filha ficou curada. Jesus está em uma região habitada por pagãos. Jesus tem uma expressão muito forte, que a nós assusta o jeito como ele falou. Justamente porque ele se encontrava ali para fazer com que aqueles que eram como que considerados cachorrinhos perto da mesa dos donos, e o povo de Israel se considerava proprietário dos meios de salvação. Jesus faz com aquela mulher exatamente a confirmação da fé, uma fé que supera todas as distâncias, uma fé que faz com que aquela pessoa que vivia no meio do paganismo seja acolhida no ambiente da graça. Queremos pedir a nosso Senhor a simplicidade, a pequenez, a humildade, nos sentirmos muito simples, muito frágeis diante do Senhor, e ao mesmo tempo absolutamente confiantes na fé, na força da palavra do Senhor, que realiza maravilhas e transforma as situações as mais imaginadas como difíceis da nossa parte. É palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti